No capítulo 9, Jesus e seus apóstolos estavam caminhando quando viram um cego de nascença. Os apóstolos perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Você se lembra da frase, Cada um tem o que merece? Essa frase viola o conceito da graça de Deus, mas achamos que cada um tem o que merece. Jó e seus amigos acreditavam nisso e parece que os apóstolos também. Eles perguntaram a Jesus quem tinha pecado, o cego ou os pais dele? Alguém deveria ter pecado para que aquele homem nascesse cego? Bom, se eles acreditavam que os pecados daquele homem poderiam ter causado sua cegueira de nascença, então eles acreditavam em reencarnação. Muitas pessoas acreditam, e acreditam que cada um tem o que merece. Mas Jesus respondeu, Nem ele, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de fazer essa declaração sobre sua obra e sua missão de fazer a obra de Deus, Jesus curou o cego e disse que o propósito daquela cegueira era que uma grande obra fosse realizada naquele dia. Siga esses passos e fique por dentro das novidades do Ecap. 1. Clique aqui e se inscreva em nosso canal. 2. Clique aqui e se cadastre gratuitamente em nossos cursos. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana. 2. Clique aqui e assista a lição completa da semana. 2. Clique aqui e assista a lição repleta.